A CIDADE NO BRASIL Eu sei que é você que está com medo! Olha, diga o que você tem que dizer, eu não estou interessado nos jogos estúpidos Os jogos estúpidos? Esse é o meu coração que você joga com! O que? Olha você! Caramba! Eu tenho que mudar meu número! Temos várias missões no mapa, tem a missão do cassino, mas eu vou estar fazendo essa missão que apareceu aqui O ícone MD Aproveitar que já está aqui perto Já que eu tenho que fazer todas as missões mesmo Já vou estar fazendo essa E antes de ir embora de Las Venturas eu vou estar coletando todas as ferraduras Mas vamos continuar aqui com mais uma missão E aí, o que está acontecendo? Quem é o idiota? E aí, o rapido? Isso é o Mad Dog! Ele era um tipo de chá, tipo de gato, um jogador Mad Dog? Jum! 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 Vamos! Ele gastou todo o dinheiro no casino e ganhou boxe-o Ei, Mad Dog! O que você está fazendo lá, cara? Vamos! Eu já sei! Não sei! Eu não acho que você está fazendo isso! Isso é isso! Vamos! Vamos! Não! Você ainda tem isso? Você ainda é gangsta? Eu não me engano mais mais Eu não me engano não me engano Meu gerador foi morto Algumas pessoas roubam o meu livro A coisa é difícil Todos os filhos gostam desse Loco-G Ou o que o que o nome dele é Algumas garotas Algumas garotas Algumas garotas Algumas garotas É meu amigo único Ah! Vamos lá, cara! Você só precisa de novo gerador, cara Você está olhando para ele Eu me engano Vem cá Ei, não me engano Nós temos muito dinheiro nisso Sim, boa chance também Verdade Essa cidade está calma Mano! Pega! 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 OB! OB! fromack Então o Mage Dog vai pular a qualquer momento Então a gente tem que ficar esperto Então tem que ficar esperto aqui Movimentando a caminhoneta pra frente e pra trás Pro lado não precisa não Acho que nesse rumo aqui já tá certo Tudo isso para que ele não se esborrache no chão Deu certo, conseguimos salvar a vida dele Agora a gente tem que levar ele pro hospital A vida dele tá bem menos que a metade Então o link tem que ser rápido O cara tá bem mal mesmo hein Tá bem com o hospital não tá tão longe Esse mesmo Mage Dog que a gente ajudou a Sabotar ele quando a gente ajudou O Ogiloke Inclusive até entrar na mansão dele E roubar o livro de rimas Tá bem de boa Só não bater a caminhoneta Tá bem tranquilo Só mais algumas curvas Bem tranquilo Apesar do cara tá quase morrendo Olha ali, enterrei o caminho Tô tranquilo que eu cheguei a errar o caminho A mais que de boa Aê, missão cumprida O CJ salvou a vida do Mage Dog E agora com recompensa Ele é o novo agente do Mage Dog Vamos lá pegar mais uma missão E já estamos de volta aqui no cassino Para mais uma missão A missão anterior foi bem rápida Se forem missões pequenas Vão ser mais missões por vídeo Mas se forem missões mais longas Vão ser menos missões Então vamos aqui fazer mais uma Mr. Ron Fa Lee Hein? Senhoras e senhores Posso ter suas marcas, por favor? Senhoras e senhores Então não foi missão Foi só uma cena Mas não deixa de ser importante Porque foi o CJ ali assinando um contrato Mas vamos lá Vamos continuar aqui Para mais uma missão Chegando aqui no local da missão Missão do Tempene e do Puloski Os policiais que ficam chantageando O CJ o tempo todo Opa Temos uma ligação Olá? Carl, eu sou eu, Ken A família Leone Deu seu movimento Salvatores Aqui Agora Ele está tomando Caligula Aí o Ken Rosenberg Morrendo de medo Mas isso aí A gente vê depois Olá, Carl Olá, Carl Tem um tempo muito tempo, né? Sim, eu estava começando a missão Vocês Então, eu sou eu, Carl Agora, eu não acredito Agora, eu não acredito Agora, eu sou eu Agora, as coisas mudaram Desde a última vez que nós nos encontramos Mesmo Apesar de nossas melhores esforças O gig é quase nao Eu tenho certeza que você vai encontrar alguma forma para manter o seu padrão. O seu tipo sempre faz. Você ainda não consegue, você, Carl? Isso não é sobre manter algum padrão. Ei, escute o cara. Nós todos os mesmos, Carl. Você, eu. Nós todos tentamos tirar a nossa casa. Se alguém fornece em mim, eu tenho que fornece em você. Onde é Hernández com esse pedrão? Ele foi embora por muito tempo, Tenpenny. Você está ficando um pouco de idade, irmãos? Como você gostou desse, seu pedrão de merda? Isso dá uma ideia de como eu sou de merda? Que eu sou de merda? O que eu sou de merda? Sai, filha! Você está prestando atenção? Agora, há uma cidade de ruínas lá no sul de aqui. Aldeia, Malvada. E há algum pedrão de merda de DEA que se encontrou com um agente de FBI com um dossiê. Agora, você recebe o dossiê e você faz o ambos eles desaparecer. dias dismissis tem muita coisa. PTIONING Cheguei aqui. Mandais Ukrainian. Cheguei aqui. Os caras estavam fazendo um churrasco. E como sempre, eles me chamaram, por eles querem que Eu faço algum tipo de trabalho Vixi, atropelei a polícia Nossa Ah, não, não deu estrela Olha lá o policial só andando em cima do carro Atropelei o maluco só andando em cima do carro, mano Nem deu estrela desprocurada Ah, também nem foi culpa minha, né Olha, o GPS tá dando um outro caminho Mas eu vou por aqui, ó Eu sei que é mais curto Pelo menos eu acho, ó Aqui, ó, dá pra passar aqui, ó Aí, ó, aqui já corta um bom caminho Então vamos lá fazer mais um trabalho sujo Para o Pempenny Para o Losky Vamos rampar aqui, ó Será que conta com os saltos únicos? Não, não conta Às vezes assim eu não ia fazer agora Falando em saltos únicos aqui Eita, acapotou o carro Ih, perdi o carro Até pegou outro carro Olha, você tá começando a sentir fome Você precisa comer alguma coisa Primeiro eu preciso de um carro, né Nossa, caminhoneiro, quase me atropelou Vamos ver se consigo essa moto Aqui, ó Para aí, para aí Nossa, atropelei a mulher Deixa eu eliminar ela aqui Senão ela vai tirar o da moto Ou montar na garupa Que nem fez aquele cara lá em Las Venturas, né Mas eu não vou arriscar Vamos continuar no nosso objetivo Como eu dizendo Tem um dos requisitos para o 100% Também são saltos únicos Que ao contrário do GTA Vice City Eram 35 Aqui no GTA Sanan São 70 no total É o dobro de saltos únicos Que tem no Vice City São bastante Eu acabei fazendo um sem querer Em uma missão Mas eu vou estar colocando No meu vídeo Vou estar fazendo mais pra frente Vou pegar aqui A jetpack Para mim O Locuma eu ver mais rápido Já que eu tô na metade do caminho Então mais pra frente Vou estar fazendo então Os 70 saltos únicos Vou estar fazendo um episódio Só dos saltos únicos Que são espalhados Por toda A San Andreas Vou estar mostrando A localização E realizando o salto Mostrando o certinho Igual eu fiz nos demais vídeos Eu já fiz bastante Missão aqui no GTA Sanan Da campanha principal E também Missões secundárias Mas ainda tem bastante Missão secundária a fazer E já foram mais de 30 35 episódios Nessa altura No GTA Vice City Eu já tinha feito Tudo 100% Mas no GTA Sanan Tem bastante coisa ainda Pra ver como esse jogo Apesar do tempo que ele tem Ele tem muito conteúdo Muita coisa Pra você fazer Muita missão secundária E também tem bastante Coletáveis Muitas coisas pra coletar Tem as ferraduras As ostras Os grafites Que foram feitos Lá em Los Santos As fotografias Que é praticamente O tempo que você demora Pra fazer um Coletável É bastante conteúdo É o que tem nos outros E um pouco mais Fora as outras atividades Que eu vou ter que fazer Mas vamos lá Estamos quase chegando aqui Essa missão aqui Eu vou tentar chegar E não alertar o cara O cara que eu tenho que eliminar Estão lá Estão todos reunidos lá Se eu alertar eles Vai ficar mais difícil Ele vai fugir de helicóptero Tem até o helicóptero ali Vou pousar aqui Não percebeu ainda Ele está bem pertinho Se eu viesse pelo ovo Vou eliminar ele aqui Antes de entrar no helicóptero E fugir Então vai ficar mais difícil Toma Está de colete Está bem resistente Correndo pra lá e pra cara Vai pegar o helicóptero? Não vai pegar não Já era Dropou a maleta Agora eles vão vir Filhinho aqui Eu vou eliminar todos Os amiguinhos dele Olha lá Toma Está vindo aqui Olha isso Bem enfileirado Que eu vou matando por um Olha Bastante munição Bastante grana Vou tentar pegar Se não sumir Olha lá O objetivo é a maleta mesmo Vai ter eliminado aquele cara É a maleta Mas vamos ver se não sobrou Nem o amiguinho dele Olha lá Subiu Cadê? Olha tem um cara me moendo aqui Olha aqui embaixo Olha o vagabundo Toma Mais alguém? Agora sim Vou recolher a grana A maleta E missão cumprida Foi bem mais fácil Tem que alertar o cara Vamos lá pegar mais uma missão Já recarreguei meu colete Já salvei o game E já estou de volta Aqui Olha o Cassio Calígula Vamos continuar Com mais uma missão Da campanha Pelo que eu estou vendo Não tem muitas missões Mais aqui em Las Venturas Está quase acabando Aí logo vamos retornar Lá para Los Santos Não tem muitas missões Não tem muitas missões Eu normalmente não faço esse tipo de coisa, você sabe. Eu gosto dessa garota. Qual é o nome, garoto? Maria. E o serviço não está incluído. Eu não sou a mulher, você é um velho. Você ouviu o chão. Vamos lá. Você está brincando de mim? Até mais, galera. E quem é esse cara? O nome é Carl Johnson, senhor. Antes de trabalhar com o Sr. Rosenberg, eu tive a vontade de fazer o negócio com o seu filho, Joey, de volta em Liberty City. Você conhece meu Joey? Eu gostei. Então, cara, o que eu posso fazer para você? Bem, cara, se você for me, eu sou um diabo direitinho. Oh, um homem de um milagre, um verdadeiro dependável, um total diabo direitinho. Você sabe, os Forelis estão enviando uma equipe para me atacar. O seu avião vai em breve. Travendo como uma corretora. Eu ia enviar alguns dos garotos como um pequeno comissão de convite. Mas, ah, talvez você possa cuidar disso. Obrigado, senhor. Eu te garantei, você não vai regretar isso. Você está onde você está, Rosenberg. Eu não quero que você tenha perdido. Eu vou entrar aqui no aeroporto. Como o CJ já tem a licença de piloto, o portão já abre. Vamos pegar emprestado o avião, né? Não vamos roubar, não. O CJ tem direito de pegar qualquer avião que ele quiser aqui em San Andrés. Vamos pegar esse aviãozinho modesto aqui. É obrigatório ir com esse avião. Mas se fosse por mim, eu já pego logo aquele... Logo um jato. Mas vamos nesse aqui. Então, nessa missão, vamos ter que interceptar um avião antes que ele chegue aqui nas vinturas. Eu vou ter que ir de encontro com ele. Porque nesse avião tem membros, quer dizer, mandados, mercenários. Mandados pela família dos Sorelis. Que querem executar o Salvatore. Já que os Sorelis são uma família inimiga dos leones, né? Então eles mandaram esses caras nesse avião. Para acabar com o Salvatore. Então a gente tem que chegar nesse avião e interceptar. Acabar com eles antes de ele chegar aqui nas vinturas. E se chegar aqui nas vinturas, a missão vai fracassar, né? Porque os caras vão conseguir chegar aqui e vão acabar com o Salvatore. E já era, né? O ruim é que esse avião aqui é muito lento, né? Eu não posso inclinar ele de uma vez. Tem que subir aos poucos. Se eu inclinar ele de uma vez, ele vai despencar, né? Ele vai perder velocidade. Vamos tentar manter essa velocidade, ó. Ficou um quadradinho. Vamos guiar pelo quadradinho, assim como em outras missões. Quando está aquele triângulo apontando para baixo, significa que o alvo está mais para baixo. Se estiver apontando para cima, é mais para cima. Se tiver o quadradinho, eu vou manter. É o único jeito para seguir isso. Manter essa altura aqui, ó. Difícil é manter, né? Vou abaixar um pouco. Acabou subindo leve, mas não dá para manter. Vou ver se eu consigo enxergar ele, ó. Eu não estou muito alto, não. Dá para ver o mar. Apesar de confundir o mar com o céu, mas dá para ver um pouco. Eu estou chegando, ó. Vou tentar manter essa altura se eu ver ele. Esperar. Olha lá. Estou vendo. Acho que eu estou na altura certa. Olha lá. Vou subir um pouquinho mais para não bater. Lembra que eu bato no avião? Olha lá. Passar nessa corona. Aí deu certo. Aí a primeira parte da missão mais difícil foi. Vou ter que eliminar esses caras aqui, ó. Toma. Já era. Você também, ó. Ô, oco. Ah, é? Você acredita que não tem chance? Agora assumimos o controle do avião que a gente interceptou. Olha que loucura. Essa é uma das missões mais loucas aqui. O CJ demonstra todo o seu preparo. Demonstra todas as suas habilidades. Vamos levar agora. Agora de boa se eu levar o avião lá para as aventuras. Agora a gente pode chegar. Olha. Estava quase chegando, ó. Esse era o destino dos assassinos. Já dá para ver a cidade. Eu logo vou... Eu já vou ativar o trem de pouso. Vou sobrevoar a cidade de las aventuras. Vamos ler em que posição está o aeroporto. Vamos lembrar que posição está a pista. Eu acho que está nessa reta aqui mesmo, hein. Não sei se a pista está de lado. Vou botar logo de frente, ó. Só não tenta... Tentar não voar tão baixo porque vai te spawn numa árvore do nada. Hoje a gente já... Sou. Se eu bater na árvore aqui e explodir o avião, fracassou a missão, mano. Depois de ter feito a parte mais difícil que é passar naquela corona. Lembra antigamente quando eu fazia? Não matava. Eu achei que tinha que ir pela... Pela parte de trás do avião. Você tinha que vir por trás. Eu não achei que dava para vir pela frente. Aí por acaso pela frente... Outras vezes que eu fiz, eu fracassava umas 10... Mais de 10 vezes essa missão. Porque eu não conseguia. Agora eu consegui passar de boa. Beleza. Desci. Acredito que vai dar a missão passada. Só parar aqui, ó. Isso. Missão cumprida. 15 mil mais respeito. Vamos aproveitar bem esse episódio e vamos voltar lá e fazer mais uma missão. Mas claro, depois de atender o celular... Aí o Tempene perguntando sobre aquela maleta que a gente pegou com o dossiê. Vamos ver a localização que eles estão. Agora eles estão lá no... Num local deserto. Vamos para lá. Depois de uma longa viagem, ter pulado de paraquedas e ter conseguido... Essa caminhonete. Estamos aqui... Na localização dos corruptos. Vou deixar esse zonar aqui. Tenho vontade era de atropelar eles, mas... Vamos seguir. Vamos seguir. Carl, hope we didn't keep you waiting, Holmes. Nah, I was just chilling. I bet you were. At the dossiê? Hand it over. Hey, everything cool now? I don't know, Carl. Eddie? Ah, our boy's done good. You snitch, piece of shit! You vital asshole! You sold us out! Time to dig, Carl. You, take care of things. Huh? Where are you going? To get drunk and get laid. You got a problem with that? No, Frank, relax. Good. I'll see you back at the precinct. And I'll see you in the next life, Carl. All right. That's good. That's deep enough for two. Eddie, Tenpenny's just using you. He's using all of us. You're the next one he's going to silence, man. Shut the fuck up, scum. And it's Officer Pulaski to you. Fuck the fuck! If you don't goobic on floating, take the fuck up. Now we'll go through the недend that you will pull out. It's the secret to rics and put it in his car, but it didn't make it easier. Look, it didn't make it more. It didn't make it easier. I don't do it. I believe he'll go down. The car is a bigawan because of his car is just trying to fire... We'll shoot this car ahead of him. ele não deve ir muito longe, é só gastar, eu tenho bastante munição nesse mijelo, é só parar do lado do carro dele, atirar até explodir, esperar pelo fim dele, que tem pena e a gente pega depois. Música Missão cumprida, eliminamos um que incomodava o CJ. Falta alguns ainda, mas isso a gente vai acertar as contas com eles. Mas ainda dá tempo de mais uma missão. Vamos voltar lá para as venturas. Vou pegar, ah, depois o telefone. Você está acertando a gente para tentar, eu conheço. Rosenberg? Sim, logo vai estar usando o chão de concreto e um chão de grava no deserto, Rosenberg. Estou surpreso de você lembrar. Olha, eu não esqueci de vocês, mano. Só se inscreva no meu lado. É fácil para você dizer que esse cara de Salvatore pode me enxergar em qualquer momento. A próxima missão, acredito que seja a missão que a gente vai para Liberty City. A gente faz uma pequena passagem lá. Fazer uma baguncinha por lá. Uma pequena passagem, mas é muito boa. Então vamos lá. Uma pequena coisa... Uma pequena coisa... Carl, meu irmão! Sr. Leone? Parece que esse pedaço estava certo. Você fez um número real sobre esses ferrelios. Agora é hora que os ferrelios descobriram o que significa que é salvatore Leone. Como você gostaria de pegar o Bistro de St. Mark? Um golpe em Liberty City? Cool. Mas eu preciso de um apoio. Pegue quem você quer! Bem, eu geralmente uso esses dois. Ei, ei, lembra todos os trabalhos que fizemos juntos? Você e eu, Carl, lembra? Você conhece que você me chamou o Criador? Ken? Ken o Criador? Criador? Ice-cold Ken. E ele também, eu acho. Ok, vocês melhoram sair da Los Venturos rápido. Eu vou estar em contato. E como você vai, cara? Você vai estar bem sem nós? Claro que ele vai, você diabos moron! Vamos! Até parece que eu ia precisar de a ajuda de vocês, né? Ah, tá bom. Vou de jetpack até lá no aeroporto. Esses caras não iam ajudar em nada ainda. Ia só atrapalhar, né? Porque eu ia ter que manter eles vivos. Então é essa mesma missão que a gente vai pra Liberty City. A gente vai de avião até lá. Claro que não vai mostrar o trajeto inteiro, né? A gente vai se direcionar pra lá. E o jogo vai nos spawnar pra lá. Já vai aparecer lá. Claro, isso com uma transiçãozinha bem bonitinha. Uma cena bem legalzinha, né? Vamos lá, cadê o avião? Ah, eu tinha que ter vindo de carro. Nossa, eu tenho que entrar de a pé. Ah, não. Deu certo. O jato está no fim da pista de pouso. Entre nele e voo e ir pra Liberty City. Ah, pelo menos eu ia de jato agora, né? Mas eu ia ter que desnudar uma ferradura, ó. Mas eu vou deixar pra depois. Eu vou estar fazendo um episódio só. Coletando todas as 50 ferraduras. Vamos pegar aqui, então, o jato. E partir pra Liberty City. Deixa eu ver. Fica pra esquerda. Deixa eu deixar o avião ganhar um pouco de velocidade, ó. Assim que ele subir, o Jaguar ele tem de pouso. Vou virar aqui. Vou virar com tudo aqui mesmo. Não é tão pesado esse avião. Ele ganha velocidade até rapidamente. Não é como o caça, mas tá bom. Só tomar cuidado pra não bater num prédio aqui. Tem muitos prédios. As árvores aparecem do nada. Demora pra renderizar. Se você ver nada aqui, ó. De repente. Só vou ficar tranquilo na hora que estiver em cima do mar. Aqui já vai... A gente vai voar um pouco. Daqui a pouco a gente aparece lá em Liberty City. Estamos em Liberty City. Olha como a gente já foi bem recebido, né? Já fomos muito bem recepcionados. Olha só a galera. Nossa, ele perdeu a cabeça ali outro também. Olha só headshot, hein, mano. Olha, tem mais uma galera lá embaixo, ó. Vieram nos receber. Mas eu também tô muito bem preparado, ó. Só headshot, ó. Só os tomates explodindo. Então não vou pegar essa arma aqui não. Será que eu troco? Preciso pegar a habilidade nela também, né? A gente até usa uma arma diferente pra pegar mais habilidade. Tem que pegar o nível máximo de todas as armas também. Deixa eu ver dele. Tem mais alguns escondidos. Ó, ficou paradão. É só facilitar meu trabalho. Deixa eu dar uma conferida. Com certeza tem mais alguns escondidos, ó. Tem as shotguns ali também. Tem que aumentar bastante a perícia em shotgun. Aquela técnica do Big Smolar. O cara é limitando minha técnica, hein? Já era. Só no headshot, mano. Ó, só limpando o caminho, ó. Vai ter um cara ali, ó. Tentou correr ali, não deu, ó. Veio de frente comigo. Ó, vai ter mais um ali, ó. Opa, abaixou. Põe a cara aí, mano. Aí, tomou. Já era, deitei. Ó, o frangão ali, ó. O cara tá preparando o frangão. Vinho, ó. Aí, temos aqui fora, esperando. Cadê? Eles estão lá embaixo. Põe a jogar a granada aqui, né, mano? Mas... Vamos usar a arma aqui, ó. Pra aumentar os skills dela também. Vai só acabar com esses caras aqui, ó. Tem mais um ali, ó. Na esquerda. Já era. Acabou. Vamos voltar. De volta no comando do avião. Agora é só descer aqui em Las Venturas. Finalizar... A missão. Foi bem rápido mesmo. A gente só aparece ali, elimina uns carinhas. E já volta. Só naquele cenário ali no... No bistrô. Aqui no GTA 3 a gente... E também no GTA Liberty City também tem algumas... Missões ali. No GTA 3 tem até uma missão que você põe uma bomba no carro de um cara ali. Essa aí é uma passagem bem rápida. Vamos aqui procurar... Uma posição melhor pra... A gente descer. Olha só, o CJ é muito piloto mesmo, ó. Tem até permissão pra descer, mano. Olha o CJ tá fazendo tudo certinho, mano. O cara tem até licença de piloto, ó. Aí, missão cumprida. Tem até uma conquista ali, ó. Uma curtição em Liberty City. 20 mil mais respeito. Essa missão foi muito boa. Apesar de muito rápido. Agora sim, eu posso finalizar esse episódio. Claro, sem ninguém me ligar, né. Foi o que eu falei, ó. Alô? Ei! Fala, meu garoto! Mr. Leoni. Todo mundo está falando sobre o trabalho que você fez naquele Bistro St. Marks. Obrigado, Mr. Leoni. E você, ah... Você cuidou daqueles três lados? Sim, esses pobres rapazes morreram em um pouco de problema. Você não vai ouvir do Mr. Rosenberg novamente. Bom garoto! Bom garoto! Agora, escuta. Você vai ter que manter um profilo baixo ou as pessoas começam a fazer conexões. Então, vamos manter a distância por um tempo, hein? Eu te chamo. Obrigado, Mr. Leoni. Aí, o Salvatore agradecendo por nossos serviços. Agora sim, eu vou finalizar esse episódio. Muito obrigado a todos que assistiram. Um grande abraço e até a próxima. Falou!